oi 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 montadinho é bem difícil bem difícil mesmo com roda polêmica serve é claro que serve se liga na bmz 520 o cara que tem uma vida artística que vive através do público tem que fazer é agradecer o reconhecimento isso aqui é prova na chuva tá lotado oi oi A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Saúde e progresso aí viu Tamo junto Ó Cheirinho 7.800 Identificado com a Sucesso Beleza gente Tudo certo aí? Tudo bem? E aí carotão? Todo certinho né? Da hora E vamos chegando hein Pessoal inclusive aqui hoje Tem uma Kombi mano Uma Kombizinha... Que o cara fez um esquema De uma barbearia que foi sucesso Na... Fez um Reels Aqui já ficou mais escuro, tá vendo? Aqui tá com pouca iluminação Ele fez um Reels, bombou, mano E aí, rapaziada, beleza? E... E bombou, cara E esse aqui Não é Subaru, tá, gente? É um Mazda Esse daqui O pessoal pensa que é Civic, que é Subaru, não é Mazda Bem bacana, né? Esse Gol também é super conhecido Já conheço ele já há um bom tempo Na internet Todo rolê em Curitiba ele tá presente Se liga na frente, mano Olha a cara de mal que ficou Louco, né? Agora aqui é uma parada que você não vê todos os dias Tempra SW, mano Quem que vê uma Tempra SW montadinha? Esse aqui tá nas OZ ainda, hein? Opa, atrapalhei a foto, irmão Desculpa, atrapalhei sua foto, ó Ó, aqui, meu parça Isso aqui é difícil ver, hein? Já é, eu nunca vi uma montadinha Montadinho é bem difícil Bem difícil mesmo É bem difícil Bem, vamos continuar o rolê, né, rapaziada? Vamos... Na medida do possível aqui Mostrando Beleza? Beleza Tudo certo? Mostrando os carros aqui pra vocês Porque o tempo Beleza? Não ajuda tanto a gente assim E a chuva Ô, demorou, meu parceiro Qualquer coisa ele vai me emprestar um guarda-chuva ali Cara, se fosse de dia esse rolezinho aqui, hein? Pra mostrar esses carros Ia ser mais louco ainda, rapaziada Mas nós vamos assim, ó Não vamos perder o rolê, né? Ó, a Kombi que eu falei pra vocês Ó, se liga, galera, chegando Se liga na BMZinha 520 Meu, isso é raro, velho Isso é raro Raríssimo Ó Essa Kombi que eu falei pra vocês, ó Isso aqui viralizou no dia Eu vou tentar fazer uma matéria com essa Kombi aqui Eu peguei o contato dele E aqui, se liga, na arte Esses jovens não param, viu? O cara chegou na tornezinha Colocou uma linguinha ali E marcha, filho Beleza, mano? Esses jovens não param Esse aqui já é conhecido na internet Também fiz um vídeo Tem uma matéria dele Na 7008 Se liga Beleza, meu parça? Como é que tá as coisas? Olha aí Saiu na chuva Com uma maravilha Cê é doido, hein? Ô, louco, gente Mexe com a talnezinha, vai Essa aqui teve matéria na 7008 Uma das Ipanemas mais hypadas da internet Viu, gente? Coisa linda Tem vídeo dela Olha aí a rapaziada chegando Se liga Se liga Cara É, tem muito carro pra vir Viu, rapaziada Então pra você que é fã de Escort Se liga nessa maravilha aqui Placa preta, tá? Ó, com plástico no banco ainda Olha isso aqui Olha os plastiquinhos no banco Ó, aqui ó Ótimo, ó Plastiquinho no banco É Isso aqui é uma joia, rapaziada A gente que gosta, hein? Olha só, velho Aqui é a ala lasanheira Aqui, ó Se liga Vocês vão ver aqui É tudo lasanheiro De carteirinha Só coisa boa Do jeito que a gente gosta Só coisa boa, velho Vem, vocêsão Esse aqui tem um ronco Maravilhoso, cara Vocês são lasanha Aqui, eu falei pra vocês Ó, é só Só coisa boa Só lasanha boa É bom demais Beleza, pessoal? Tudo bem? Belezinha? Tudo certo? Tudo certo? Não é que encheu, rapaziada Olha isso Ih, não é que encheu? Não encheu Vamos continuar por aqui, ó Pô, se eles melhorassem Essa iluminação aqui, hein? Ia ficar ainda mais incrível o rolê Olha a joia E tirar as joias Na chuva Esse empala aqui Tá a coisa mais linda, velho Esses carros que estão mais próximos Assim do poste aqui, ó Aí dá pra mostrar melhor Pra vocês Susquinha, coisa mais linda Esse encontro Pra vocês terem uma ideia Acontece toda terça-feira Dos antigos aqui E hoje tá um misto, né? Porque como a gente anunciou Que ia estar aqui Então tem de tudo Você vai ver carro antiguinho Carro mais novo Vai ver um pouquinho de cada Vai ter de tudo um pouco E a galera não para de chegar Gente, olha lá Não para de chegar, mano Vai ser o rolê hoje Viu, rapaziada? A noite aqui Vai ser ainda mais incrível Ó Esse aqui tá na maldade, ó Será que é Lobo em pele de cordeiro? E o Santanão? Ficou diferente Com essas rodas, hein, rapaziada? Cara, o cara acertou aqui Viu, mano? Se liga nessas rodas aqui Rapaz Curtiu o Santanão, hein? Ai, que delícia Olha só, rapaziada Gostei Top demais Rodas polêmicas Ela mandou mensagem Ó, barato Eu já filmei esse carro Em outra configuração Tava plotado e tal Aí eu falei assim Ah, vou filmar uns carros em Curitiba e tal Com roda polêmica, serve? Claro que serve Sempre top Ó, uma ideia bacana Colocar um envelope jateado No vidro, ó Olha aí Olha como é que fica legal Aí colocou, mano Eu vi Eu vi fora Na gringa Eu vi um vídeo, mano Usando aquilo ali Ai, ai, viu, mano? Ai, que foquinha top Baixinho na pátina Bonito, né? Bem legal Bem bacana E vamos continuar no rolê Essa aqui é a raridade Que eu tinha falado pra vocês Malandro Se liga só nessa ABM aqui, rapaziada Isso aqui é raro, viu? Cara, isso aqui é incrível, cara Esse Olha o motorzão Como é que é Aqui eu vou ter que colocar uma musiquinha Porque tem som de fundo Pra não dar direito autoral Beleza, rapaziada? Eu vou ter que colocar uma musiquinha Parabéns aí, hein? Muito top, cara Você é louco Essa é top demais Mas vamos continuar no nosso rolezinho Valeu pra você que encher, né? E mesmo chovendo, rapaziada O que que fala? E aí, galera? Beleza? Tudo certo? Já sei a piadinha Já sei a piadinha Vai chover ali Vai cair água lá dentro Eu sei a piadinha de vocês Vocês são muito mal... Opa! Vocês são muito maldosos, viu? Olha que bonito Achei que também é o goleta, hein? Parabéns Agora, essa aqui tem uma história Bem diferente O pessoal tava comentando pra mim Deixa eu ver se eu encontro O parceiro que falou comigo Logo na entrada Ele falou Olha, esse carro aqui Tem uma história diferente, cara Esse aqui Tem uma história bem diferente, olha Se liga Tem uns kits Um body kit, tá vendo? Gigante, olha Esse cara de pista Foi você que falou pra mim desse carro? Fui Foi você, né? Ah, aqui, foi você Mas o dono tá ali Não, mas vem cá, não tem problema Rapidamente Como é que foi que você falou pra mim? Esse carro, o que aconteceu com ele? Cara, esse carro Ele tava sendo montado Pra correr naquela Copa S10 Na época que tinha lá Nos anos 2000 Aham E em algum momento No meio do processo Parou a montagem Então se você olhar aqui Tem placa Vem aqui Tem a placa da Power Tech Ainda no carro Ali em cima Então, ó Era um carro de pista Que tava sendo montado pra pista Homologado, tudo certinho Sim E aí Esse carro ficou depois parado Por quase 20 anos, parece E aí o Marcelo conseguiu adquirir Remontou E tá aí na rua E tá pra rua agora Tá pra rua Mosquite monstro Rapaz Aí Ficou um tempão parado Agora, ó Tá na rua Era pra andar só na pista Tá na rua Beleza, pessoal? Beleza, ó Tudo certo aí? Aí Agora tá na rua Era pra andar só na pista aí Tá na rua agora Que da hora, véi Esses jovens Não param definitivamente Ó Não é que vai encher o espaço Ao ponto de não caber carro Aqui na chuva Cara, esse clizinho é muito da hora, véi Beleza? Tudo certo? Beleza Aqui é a ala que mexe comigo, viu? Os omegão Rapaz Galera Não é por nada não Mas mesmo na chuva O bicho vai pegar hoje aqui, viu? E aí, jovem Tudo certo? Só alegria, né, meu? Até o dog vem no rolê, véi Numa chuva que pare, né, irmão? Da hora Só alegria Da hora Beleza, irmão? Só alegria, meu parça Da hora Beleza? Beleza? Tudo certo aí? Maravilha, vocês? Tá aí, ó O parceiro perguntou se eu vendo o carro Ah, não é? Fala que tá vendendo Agora, se vai vender o carro, né? Quer comprar uma Kombi? Tá vendendo a Kombi verde ali, ó Pronto, ó Mas aí quiser eu vendo o carro Aí, ó Quer comprar um corte também? Tá vendendo Vendo ou troca, tá bem A gente faz qualquer negócio na 7.800, né? Importante é negociar, né? Não é? Importante é negócio Quem sabe já leva, faz um bric lá Pega a Kombi Eu lembrei agora lá em São Paulo, cara Toda terça-feira Tinha um encontro que era no AIMB E lá os caras iam comprando O Voyaginho aqui, ó Que tá vendendo Levava uns carros lá E fazia negócio, cara Saudade que eu tenho, viu? Olha ali Pega essa fascinatura aqui E aí, meu brother? Ó Aí sim Trip 7 lá dentro Trip 7, velho Do rolê aqui, ó Tá aqui em cima É, esse aqui foi do rolê, hein, mano? Esse aqui foi do rolê Tem? Depois eu vou encostar lá na van Lá eu te arrumo Beleza Show de bola, irmão Da hora É nóis, mano Daqui a pouco eu vou lá de novo E não é que a chuva voltou, gente? Não acredito nisso A chuva tá voltando A chuva e o vento Olha só, mano Beleza, gente? Tudo certo aí? Olha só isso aqui, gente Que da hora, mano Ô, galera A chuva tá vindo, ó Chuva e vento Calma aí E aí E aí Beleza, mano Ó, rapaziada Vai no improviso, mano Vai no guarda-chuva O importante é tentar Mostrar os carros aqui pra vocês Vamos continuar o nosso rolê Pra mostrar o carro da rapaziada aí Agora com o guarda-chuva Vamos nessa Olha isso aqui como encheu Nem a chuva para nós, irmão Não, né? É E pra que a chuva não para A chuva não Quem gosta, gosta Quem não gosta curta Ah, moleque Vamos nessa Vamos lá, rapaziada Vamos continuar o nosso rolezinho E vamos assim Com o guarda-chuva Olha só, rapaziada Veio em peso mesmo, mano Ó, até o Até a saveira da blind Até o Clemão veio, ó Chama, filho Até com chuva, Clemão Você mandou lá um chama Eu vi, ó Nós estamos de guarda-chuva Olha como é que nós estamos Estamos aí, chama Chama Passei o dia inteiro gravando com a blind Hoje, rapaziada O dia inteiro gravando com ele E comentando A noite nós vamos fazer um rolê monstro Vocês vão gostar demais Desse rolê que nós vamos fazer E aí, meu brother Tudo certo? Vocês vão gostar bastante do rolê Que eu vou fazer Cola lá que não sei o que Aí veio a chuva Mas nada é ruim Os guris é ruim É assim que fala Então nós vamos mostrar pra vocês Assim, ó Escolher o guarda-chuvinha Não dá nada Top, né, rapaziada? Que louco Só falo pra vocês Imaginem um eventinho organizado Com calor Aqui Vamos pensar seriamente nisso Viu? Pô, tá fazendo algum barulhinho aqui, hein? Tá rolando algum barulhinho aqui O parceiro tem que dar uma analisada E aí, gente? E aí, Sabe? De boa? Vamos continuar Porque agora eu escolhi um guarda-chuva Agora ninguém me segura mais, não Pessoal, vocês têm noção Como que eu fico Em saber que a grande maioria Veio pro rolê prestigiar Mesmo na chuva, mano Tudo bem, né? Não só pela 7.8 O encontro aqui é bem legal As pessoas falam muito bem do rolê Mas em saber que Muitos aqui vieram pra Trocar uma ideia Falar um oi Sabe? Ter um registro do carro Por isso que eu faço esse esforço E eu vou falar Eu tô usando o guarda-chuva Pra não molhar a lente da câmera Porque senão Eu tava igual a essa rapaziada aqui também Tá junto, tá junto Fomos pra galera Tá junto, tá junto Tá junto, tá junto Dá chuva, hein? É isso aí, rapaziada Isso aqui é carinho Isso aqui se chama reconhecimento Galera É o que eu falei no início do vídeo É o maior pagamento A melhor recompensa Que qualquer um Que leva uma vida artística Que depende do reconhecimento Do público Pode ter É isso É isso aqui É encontrar uma galera Que vai no rolê Mesmo na chuva, mano É, mano Os caras não estão nem vendo E aí, rapaziada Belezinha? Firme, firme Nós arrumamos um guarda-chuva Aqui em marcha Já era Vamos continuar onde eu parei Aqui naquela hora Eu parei nesse Corsa Aqui Olha que diferente Os caras estão loucos Pra me vender carro hoje Aqui, viu? Vamos passar por aqui Opa Firmeza? É, esse voyaginho Eu mostrei hoje também Eu dei ele como exemplo de venda Então, ó Classificado 7008 Quer comprar um voyaginho, meu parceiro? Fala com o brother aqui, ó Pronto Aí Se vender Vai ter que pagar uma coca Quando eu voltar pra Curitiba, viu? Tá feito o jogo Se vender vai pagar a coca Quanto? 22 20 Pela 7008 Pronto Tá feito Vintão leva pra casa No Pix Aí, ó E uma coca pro Alê Agora sim, hein, irmão? Deixou daquele naipe Esse Toyota também é muito louco, né, galera? Olha que top Esses carros raros, assim É bacana Poder mostrar Tudo bem, jovem? Isso aqui é difícil achar aí no rolê, hein? Olha que top, gente Parabéns, irmão Parabéns, hein? Tudo bem? Vamos continuar Vamos por aqui, ó Vamos por essa fila O importante é tentar mostrar pra vocês Um pouco do que aconteceu, né? Não vai dar pra mostrar Todos os carros Porque Com essa chuva, né? Acaba limitando Uns tiram o carro do lugar E tal Mas O importante é É a gente Se esforçar Pra mostrar O maior número possível Tem uma recordaçãozinha, né, gente? Do rolê E aí o pessoal Tô no apetite Olha lá Na chuva também Fazendo foto Eu acho que é válido Todo esforço Mesmo da galera que veio pro rolê Quanto o meu também aqui Poderia simplesmente chegar no rolê Tirar foto com a galera Subir na van E tchau Mas, ó Se liga Olha a fotinha Mostra Que vai sair aqui Foto na chuva Sempre é top, né? É sempre top, né? Foto na chuva Meu Se melhorar um pouquinho A iluminação aqui Fica melhor ainda De tirar foto A iluminação aqui Nessa parte Tá bem ruim Vamos continuar por aqui O parceiro trocou até de lugar Voltou pra cá Olha Esse palio aqui Eu queria mostrar pra vocês Ale Filma palio Ale Filma palio Geralmente vocês me pedem muito pra gravar Se liga nesse exemplar então Esse aqui vai especial pra você Que sempre pede Pra mim gravar Colocou até uma entradinha de ar aqui Se liga Esse aqui então é especial pra você Que pede pra mim gravar palio Colocou um concha vermelho Lá dentro Bem legal Parabéns aí Ao proprietário Mandou super bem Na ideia E aí meu parça Essa salveira também É um espanco, hein gente? Já vi vídeos dela Essa roda Pelo amor de Deus Beleza galera Olha a chuva Olha a chuva Olha a chuva Olha o palinho Tá no espanco Também tá baixo Beleza irmão? Agora meu parceiro Vamos nessa Agora Opa Agora meu parça Voltamos aí galera Vou aposentar por enquanto O guarda-chuva Espero que Continue assim E vamos nessa Valeu meu irmão Valeu Da hora né Da hora Tamo junto irmão Saúde Faz uma fotinha? Vamos agora Vamos agora irmão Como eu Tá aí rapaziada Vamos Continuar O nosso rolezinho Aqui na garoa Mostrando pra vocês Esse role Tá engraçado Olha isso aqui é você Quando você tiver 70 anos No rolezinho Aqui de bengalinha Ai ai Essa galera Viu O louco Aquele é o palão Que eu gravei É suspensão a ar Mano E o cara Abaixando ali agora Olha o xabertinho Que louco Beleza Beleza Tudo certo Beleza Como é que tá? De boa? Beleza né mano Tirando a garoinha Tudo certo né irmão Da hora Olha só Rapaziada Pega Que louco mano Cê é louco Tem muito carro legal aqui Curitiba é top também Rapaziada de Curitiba Tá de parabéns De verdade Parabéns mano Ó uma outra Ipanema No rolê aqui É difícil ver Ipanema No rolê né não parceiro? É difícil ver né mano Olha lá Pô mas você viu Uma que tá ali na frente? Da hora hein Aquela ali Famosíssima na internet Gravei ela ontem Da hora Seja bem vindo hein Curitiba né Já chegou a curtir uma daqui né Rapaz Eu falei pro pessoal Não posso falar a palavra encontro Toda vez que eu falo encontro aqui Eu venho e chove A gente veio umas 10 vezes aqui E não choveu nenhuma Então é exatamente Prazer 7.800 no encontro Valeu irmão Bom rolê pra vocês aí mano Ainda bem que parou De chover E dá pra curtir o rolê né Vamos lá É engraçado Na trip Rapaziada Vocês precisam de ver Eu fiquei Três dias aqui Três ou quatro dias Sempre prorrogando Hospedagem no hotel Porque eu precisava fazer O encerramento Da trip Em Curitiba E chovendo Aí eu falei assim Quer saber Vai na chuva mesmo Aí eu fiz o rolê Na chuva mano Beleza Olha o certinho Aqui ó Pronto Hoje eu mato A curiosidade E atendo os pedidos De quem fala Alegrava palio Tá aqui ó Mais um exemplar pra vocês Mais um exemplar legal Beleza meu parceiro Como é que tá as coisas Irmão Aí essa monstrona Que tá vindo Tem que respeitar hein F1000 Que monstra Aí a monstra Então pra você que pediu palio Mais um exemplar Ih rapaz O parceiro bateu aqui E colocou a marrita do toque Ai 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 Eu vou te contar Viu mano A galera Do imprevisto Os caras Tiram um barato Que que é isso hein gente Olha só Esses jovens Não perdem a oportunidade Aí Olha a galera chegando No rolê Que que eu falei pra vocês Que a chuva não para eles Salve irmão Isso aqui vai ficar pequeno Vai ficar pequeno Isso aqui Beleza meu parceiro Aí ó Salve É os altos É os baixos É tudo Inclusive ó Lada Quando que encontra um desses No rolê Cara Isso aqui Isso aqui Você não encontra no rolê não Olha Chegando mais Cara Tá lotado Rapaziada Vou mostrar pra vocês Esse Civic E logo em seguida Do Civic Um carro raríssimo Um Volvo Perua Isso aqui Também é outro exemplar Que não acha Lá de Pinhais Ó Parceiro chegando Cara Isso aqui Não acha no rolê Véi Lasanheiros Curitiba Cara Isso aqui Não acha Ó E aí Acha no rolê Com frequência Com certeza Não acha Tem certeza Que não acha A rapaziada Trocando uma ideia Beleza gente Já vai irmão Valeu Bom descanso Viu Tamo junto Irmão Parabéns pelo palha Aí ó Ó a cor bonita Que cor que é essa Rapaz Rapaz Bonita Bonita hein Meu Ó Legal Gostei Parabéns Gostei mesmo A galera A galera do Subaru Nunca decepciona Sempre top Sempre top Vamos continuar gente Continuar Nosso rolezinho Porque tá legal Porque tá legal Viu Pessoal dos antigos Um grande abraço Oi Oi Tem um corcelzinho ali Ó Se liga Aqueles ali Eu tinha mostrado Agora daqui pra cá Não Ó Vou mostrar pra vocês Tem um corcelzinho Da hora ali Chama Ai que louco Chevezinho Ó o corcelzinho Que eu falei pra vocês Bonito né Essa aqui Tá impecável Também Beleza Ó Parou a chuva Deu até pra abrir a capota Aí Me pergunte Que carro é esse Não sei Vou tentar descobrir Agora Opa Tudo bem Tudo bom Como é que tá Sky é isso mesmo Sky Saturn Sky Nunca vi Primeira vez Tem poucos no Brasil Ainda mais que eu meu manual Primeira vez Sky velho Cara que motor Que motor que Que Ele usa um 2.0 2.0 turbo 280 cavalos 2.0 turbo 280 cavalos Imagine só Não deve pesar muito né 790 quilos Nossa senhora velho Isso aqui é um espeto Esse aqui deve ser um espeto Andando Cara Esse é legal Bem difícil Eu confesso que eu nunca vi É muito raro É muito raro Tem poucos no Brasil Nessa configuração que a gente sabe Tem três Só três Cara Parabéns pela exclusividade Viu parceiro Tem mais um outro nosso aqui também O cobrinha também é nosso É o cobra Sim Esse aqui já é mais conhecido Entre a galera Agora Esse Sky Pois é Tá aí ó Pra você que nunca viu ainda E engraçado que Quando ele Abre o capô O farol vai junto Vai junto Ele sobe junto E funciona assim Doideira Bem diferente mesmo Parabéns pela exclusividade Viu Obrigado Aí rapaziada Quem já viu Comenta no vídeo aí Eu nunca vi Primeira vez Tá aí ó Contrinho de Curitiba Proporcionando pra gente Essas experiências assim né Sky Tá aí Bem legal Diferente Vamos continuar andando aqui Pra galera Que eu escolhi esse Opa Tudo bem? Como é que tá as coisas aí irmão? Vou te ver de novo Tudo certo aí? Tudo bem? E a surpresinha Pra você lá na entrada Ah é? O que que você aprontou? Chega lá pra você ver Depois eu vou lá Que carro que é? Fala o nome Golzinho quadrado preto Lembra? Gol quadrado Sim, sim Low paradise Sim Vou chegar lá de novo Já já Aqui Olha os papos de exclusividade Também aqui Cedo Esse Cara Esse rondinho aqui Eu vou falar pra vocês Eu teria um Fácil Sem pensar duas vezes Olha só Olha só essa traseira Mano Se liga Olha a frente Esse aqui Mano Eu vou falar pra vocês Rapaziada Eu teria fácil É difícil ver hein Um pouquinho Porra É seu? Cara Esse carro Eu falei pra galera Eu teria fácil um desse Juro Esse carro é muito louco É muito louco esse carro É bom demais Quanto tempo você tem? Uns dois anos Não lembro Faz uns dois anos mais ou menos Que eu peguei ele Que top Parabéns Viu meu parceiro Esse aí não tem mais Recife Não tem né? É Flaca preta ainda Esses jovens Parabéns irmão Valeu Parabéns mesmo mano Muito louco É a galera que tem umas exclusividades aí Que a gente não consegue Ver no dia a dia São carros que O pessoal cuida de um jeito Cuida de uma maneira Que a gente não consegue ver No dia a dia Mas é difícil poder Encontrar E quem tem Sai pro rolezinho assim E acaba brilhantando a gente né? Acaba mostrando Pra nós essas maravilhas Que a gente não consegue encontrar na rua É lasanha né? É lasanha Rapaz do céu Olha isso aqui gente Como é que tá? Olha isso aqui galera Simplesmente lotou Ah eu vou tentar subir o drone mano Vou tentar fazer uma aérea Pra mostrar pra vocês O que que se transformou Nesse rolezinho aqui mano Talvez Olha só Olha na chuva A galera veio Você acredita? Eu tô aqui ó Eu falo que os caras não tão acreditando Pois é Você que me trouxe aí ó Na chuva meu Na chuva E você veio num role com o Nais Você não tomou banho também? Não tomei banho não Era segredo que eu não tomei banho Você tá doido velho E não para de chegar a gente ó Rapaz Será que vai caber todo mundo hoje aqui? Ah sempre que você tem Tem mais que ter bastante espaço lá pra trás Então vai caber Então eu acho que vai caber Então eu acho que vai Passar Tá tomando gosto A galera tá vindo ainda Mas não sabe Parou agora né? Ó esse aqui é das antigas viu Esse parceiro aqui falou comigo Há muitos anos atrás Mas quando as primeiras vindas aqui é pra Curitiba Ele já acompanha o canal ó É rapaziada Deu muito bom hein Deu muito bom São Pedro ajudou agora Imagine vocês se não tivesse chovido O que que ia acontecer nesse lugar Vocês viram a imagem aérea aí? Cara que da hora Valeu viu? E ó eu ganhei um quadro top Vou colocar lá na 7.800 viu? Feito a mão artista Tamo junto de verdade Obrigado Baseado Vocês não tem noção Coisa mais linda Bem Vou dar mais uma volta Vou ver alguns carros que eu não Que eu não vi Que acabam chegando aí na Na entrada ali né? Que a gente não viu ainda Vou dar essa garimpada Pra mostrar pra vocês Isso é louco Só tenho a agradecer a galera aí de Curitiba E região Isso é louco A molecada representou assim De verdade Um encontrinho que Foi em cima da hora né Leca? Tem gente chegando de guinche até Tem? Tem? Tem Cadê? Vou mostrar Nossa verdade garota Tem carro Olha lá rapaziada Se liga O parceiro chegando com o palão de guinche no rolê Olha só Que que é isso hein mano? Que coisa mais linda E aí a gente tá mostrando Os carros que Chegaram Depois né? Olha só esse Astro Que top Tá bonito hein gente? Chique demais né? É seu né parceiro? Parabéns mano Monstro Top demais Valeu irmão Valeu Tamo junto hein Tamo junto E E foi assim né galera Em cima da hora Hoje gravamos o dia inteiro Então merece um rolezinho né? Claro De lei E fala pra galera Eu tomei banho tá? Antes de vir pra cá Rapaziada Eu saí direto da gravação da Blind Vim pra cá E realmente eu não tomei banho Ninguém tomou banho Mas tá bom Mas tá valendo Teve a chuva Tomamos banho de chuva Não tem problema Olha esses aqui eu mostrei Pra vocês já também Bem bonito Ah esse Uno aqui Esse Uno não tava Quando eu tava gravando aqui pro pessoal Olha isso aqui Tá com o roquejizinho em tudo Se ligar Nossa mano Esse aqui é raro achar viu Ó Dois sub invertido Não adianta mano Os uninhos Estão tomando conta viu Do rolê Os uninhos O pessoal tá procurando bastante Pra montar Olha esses aqui Estão bem bonitos Se liga Imagine só Você não para o rolê Olha lá o opalão Que tava no guincho Rapaziada Ó Pega essa cor Hava Tento O Tento Fós Minha nossa, hein? Você é louco, velho? Rapaz, bonito, né? Eu sou baixinho? Você falou o quê? Que eu sou baixinho? Eu sou baixinho mesmo? Você acha? Eu sou do seu tamanho, rapaz. Não, meu pai falou. Criança não mente. Criança não mente, viu? Viu, pra vocês que colocaram baixinho. Ah, mas na verdade eu sou um pouco baixinho mesmo, né? Tamo junto, irmão. Saúde, viu? Valeu. Daqui a pouco você tá do meu tamanho, viu? Olha só isso aqui, coisa mais linda, gente. Pena que tá escuro aqui, cara. Isso é do Tuiú. Não, é que a luz não é da minha, né? Olha lá, que bonito, velho. Olha, não faltou luz agora. Pronto, tá faltando luz agora? Cara... Impecável, hein? Gostei muito, parabéns. Você já gastou uma grana. Você é louco, cara. Impecável. É? Nossa Senhora, que incrível. Top. Aí, ó. Chegou o Opalão, se liga. Começou a lotar, ó. Rapaz. Essa Marajó aqui, se eu não me engano, eu filmei no Chevette Racing Fest, que tem uma turbinona bem grandona. Essa daqui. Com motor de Opala, eu acho. Eu acho que é essa. Se eu não me engano. Quer cortar o cabelo? Ah, eu vou cortar o cabelo depois com os meninos ali. Eu falei pra eles. Falei pra eles que eu vou cortar o cabelo com eles. Eu vi hoje, cara. Ele me mostrou. Se ele bater 10 mil seguidores, eu rafo com a minha cabeça. Ah. Pode chamar o homem dentro da compra ali, ó. Os carazinhos, cara, né, mano? Olha essa frente aqui do Chevette. Se liga. Ele colocou 2 milhas na grade, ó. Ele ficou. Minha nossa. Pega esse Santana aqui. Olha a altura desse Santana, mano. Cara. Meio de roda total, viu, Leca? Meio de roda. Meio de roda. Estão roubando churros. Estão roubando churros com a da Towner ali, ó. Eu acho que eu filmei esse carro lá em... Valeu, jovem. Eu acho que eu filmei esse carro lá em Balneário, mano. Qual foi o último evento? No Volkswagen. Tenho quase certeza que é ele. Quase certeza, tá? Ó. Não, ele é muito baixo e muito liso também. Esse carro eu vou falar para vocês, viu, gente. É top demais. Tá doido. Ó o escortinho. Esse aqui, ó. Também é milho. E voltou a garoar de novo. Ô, São Pedro. Pelo amor de Deus. Não dá nem um tempinho para nós. Aí chegou o Dona. Esse aqui tem potencial também, hein, rapaziada. A galera que tá pegando esse corte para montar aí, tá se dando bem. Todos os cortes que eu tô vendo montado, tá viralizado. Olha lá os meninos da Kombosa. O carro do churros. O carro do churros. Mostrando língua. Isso aí eu mostrei hoje, já. Aí, ó. Tem um ZTzinho ali do lado. Essa rapaziada. Ele faz artesanato pelo jeito, ó. Da hora. É, e a garoa voltou aqui em Curitiba. Bem, rapaziada. Eu vou encerrando o meu vídeo por aqui. Agora eu tenho quase certeza que a galera também vão embora. Porque, ó, a garoa tá voltando. Quero agradecer a todo mundo de Curitiba que veio no rolê. Obrigado de coração aí pelo carinho. Em cima da hora. Esse encontro, como eu falei, já acontece. Mas eu avisei aqui que tava em cima da hora. Muita gente trocou ideia. Falou assim, ó, Ale, eu vim que eu fiquei sabendo que você ia tá aí no rolê. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Né, Lequinha? E vamos... A gente tá num saldo devedor com a galera de Curitiba, Leca. Vamos ter que pensar em algo aqui. É, em todo lugar, né? Na verdade, tu é... Tudo bem a gente aqui em todo lugar. Então, vamos estudar algo pra galera. Tem que ver onde vai começar, né? É, vamos ver onde nós vamos iniciar, né? As ideias. Isso aí, a galera tá indo embora já, ó. O pessoal dos Fusca, tamo junto. Ó, vou filmar a saída da galera aqui. Tamanho da boca do escapamento ali. Vou ficar na saída ali, filmando o carro, saindo pra gente poder encerrar o vídeo. Fechou, galera? Vamos lá. Vamos! Vamos lá! Vamos lá, vamos cá né. Vamos lá, cara! Alô Job. Olha só que da hora Valeu meu parceiro Vamos agora Rapaziada tudo embora Olha só gente Valeu mano O setzinho ficou louco né rapaziada Receita do sucesso aqui Esqueça Baixou e roda Chama Agradecer a todo mundo que veio no rolê Tamo junto A roda polêmica Roda polêmica pode? Claro que pode Claro que pode Tamo junto viu Valeu gente Até a próxima aí Valeu Roda polêmica pode Igualzinho né Igualzinho né Igualzinho Rafinha né mano Eu também fiquei em dúvida Falei cara o Rafinha basta no rolê E aí jovem Como é que você tá irmão Eu vi só seu carro Não vi você Beleza mano Tamo junto Valeu por ter vindo no rolê Quero ver se é lá na garagem Lá na garagem Quero ver viu Valeu Olha isso aqui gente Se liga Parabéns aí meu parceiro Valeu irmão Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Até a próxima Até a próxima Até a próxima Até a próxima Obrigado viu Se vender Eu quero 10% Se vender A coca é minha Também Valeu Valeu irmão Abraço E esse aí vai Vai pegar um pouquinho de chuva Mas não tem problema Olha Olha o carro do churros Vai derrubar o churros Aí rapaz Vai cair tudo o churros Aí mano É o carro do churros Esse aí cara É o carro do churros É o carro do churros É o carro do churros É o churros da frente Olha Cara Essa Volvo Tá igual eu Não tem dinheiro Não tem dinheiro Não tem dinheiro pra fazer MPVA neste caso Olha o Sky Valeu meu parceiro Até a próxima Cuida da joia O Sky O Sky Vamos abaixar aqui Pra pegar os baixinhos de perto Agradecer toda a rapaziada de Curitiba Obrigado mais uma vez Por ter vindo no rolê Mesmo com chuva Vocês fizeram bonita Que rolêzão da hora Você é louco Vamos pensar em organizar alguma coisa maior aí Em parceria com os meninos aqui Valeu meu parceiro Até a próxima hein Valeu É nóis Valeu Valeu irmão Até a próxima Valeu meu parceiro Até a próxima Valeu Valeu irmão Até a próxima Cuida da joia Valeu irmão Até a próxima Mas eu tomei um susto agora Cara eu tomei um susto Eu balancei a câmera Falei vai bater Não mas ele tava de olho Parceiro é ligeiro Aí já é Já é ligeiro É treinado já Não eu gelei mano Eu tava olhando Valeu jovem Valeu meu parceiro A barca A barca Já tamo indo Já tamo indo Já tamo me chamando pra comer Olha Valeu meu parceiro Saúde e sucesso aí Viu Até a próxima É as manjeus As famosas manjeus Isso é antigo hein Valeu meu parceiro Até a próxima Falou Essa é brava Viu Falou meu jovem Até a próxima Parabéns aí Eu só vi pelo Instagram Agora eu vi ao vivo Tamo junto irmão Até a próxima Até a próxima Valeu 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 Olha o que o parceiro fez aqui Rapaziada Atrás Colocou uma faixa aqui Lembra aqueles Peugeot Peugeot não É 308 Olha É boy E aí Na dúvida Bora O que você acha É com você gatão É tudo com você Ó Estão ligando pra avisar Que é pra colocar orbital Será E aí Foi orbital Hoje eu vou te ponhar Você na responsa Hoje você vai montar O projeto do Mustang Você que vai escolher a roda Tá preparado Tá preparado Tá preparado Tchau 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 Tchau